E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Hoje galera, a gente vai fazer um meio que trollagem teste, pra saber aí como vai ser a reação Se o Michael tiver o seu carro roubado pelo Franklin, vou usar o Franklin E depois que a gente roubar o carro do Michael que você tá vendo ali Vamos tentar, sei lá, ir na Los Santos Customs, mexer totalmente no carro, deixar ele rosa, trocar a roda E aí a gente vai devolver pro Michael pra saber se vai ter uma reação A primeira, se vai ter alguma reação em relação ao carro que tá sendo roubado E a segunda é em relação a entregar esse carro todo modificado Será que acontece alguma coisa? Só deixar claro que se você invadir a casa dos personagens e tentar explodir, tentar fazer alguma coisa O Michael liga pro, por exemplo, liga pro Franklin ou ele manda uma mensagem É bem da hora, eu já até fiz o teste, falta fazer com a casa dos outros personagens Galera, lembrando que você joga um GTA Online no PC e precisa de grana Vai na descrição, ShakeMods, o pessoal tem pacote de até 20 bilhões, mano Pra você gastar a vontade dentro do game E você pode parcelar no cartão e pagar no boleto Então não perca o seu tempinho Então eu vou deixar o Michael aqui, mais ou menos, ó Mais ou menos aqui De costa, beleza? E aí a gente troca aqui pro Franklin Que já entrou e invadiu a casa do Michael, certo? Pra pegar aquele carro amarelo lá Que deu até tretinha Beleza, o Franklin tá aqui Ai, sai, 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 sai Vamos levar ele lá próximo da... Do carro do... Do Michael Eu acho que assim o Michael ainda vai tá lá ainda Ele não deve ter saído Mas se acaso ele tiver saído Ele tem que tá ali, mano Só pra saber se... Ele vai perceber que o carro dele tá sendo levado Deixa eu ver Mano, ele tá ali, mas onde tá o carro? Ele tá ali, ó Mas onde tá o carro? Deixa eu trocar aqui O carro já não tá ali, mano Como assim? Aí, ó Onde é que tá o carro? Eita, onde tá o carro? Sumiu? Acho que o jogo já sabe que eu vou pegar o carro dele Já dá pro carro tá aqui, mano Vou ter que colocar ele dentro da garagem Vou ter que colocar o carro do Michael dentro da garagem Como assim, cara? Ele tava aqui agora há pouco, tá ligado? Já não tá mais E não tá aparecendo nem no mapa Que loucura, cara Beleza Vamos... Eu vou ver se... Vou ver se dá respawn aqui no carro, galera Ó, agora o carro aqui apareceu Então é o seguinte Eu vou colocar ele dentro da garagem Esse carro é maluco, mano Olha que eu trouxe o Franklin Ó, vamos colocar o carro aqui dentro da garagem Certo Aí, beleza Aí eu acho que aqui ele não vai sumir, mano Eu vou deixar o Michael mais ou menos aqui, ó Franklin, será que ele tá aqui perto ainda? Tá, 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 tá aqui perto Meu amigo Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, tá ali, tá ali Peraí, peraí, peraí Entra Entra na casa Peraí, peraí Fica no modo stealth, caramba Aí Ele tá ali, galera Será que a garagem vai abrir, cara? Fumando, mano Vamos lá, vamos lá Só falta o carro, não tá aqui Aí, lascou Tá, tá ali, tá ali Ai, não dá pra entrar, cara Perê, eu vou entrar com o mod Vou entrar com o mod Aí, aí, aí Boa, boa Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos levar embora esse carro A garagem não abre Ah, tá de sacanagem Peraí Me Ué, ele me viu Ele me viu, ele me viu Será que ele vai ligar? Ele me viu pegando o carro, véi Bom, enfim Vamos ver se a gente consegue Entrar na Los Santos Customs com ele, galera Ele está com o carro do Maiko, hein Vamos lá, vamos entrar aqui na Los Santos Customs Boa Dá, dá pra entrar, dá pra entrar Ele viu eu pegando o carro, não falou nada Ele vai ligar pro Franklin, será? Vamos lá Vamos entrar Vai lá Ali Tá aí, galera Pintamos tudo de rosa o carro dele Será que dá pra guardar na garagem do Franklin, mano? Vou tentar guardar na garagem do Franklin Não apareceu nada, nenhum e-mail Olha, mano, ficou até toda hora Vamos lá, vamos tentar guardar na garagem do Franklin Não recebemos e-mail, não recebemos nada Em relação ao roubo do carro do Michael E ele viu pegando, hein? Olha, dá pra guardar aqui, ó Dá pra guardar sim Deixa eu guardar aqui e trocar pra ele Porque eu queria entregar pra ele esse carro, mano Vamos trocar pra ele aqui pra ver Tá guardado aí Vamos trocar pro Michael Será que ele vai tá com o carro? O jogo vai bugar, mano? Ah, ele tá ali na frente Ó, o carro dele não apareceu aqui, ó O carro dele não apareceu Deixa eu ver se aparece em algum lugar do mapa O jogo entendeu que eu tô com o carro Ó, então vamos fazer o seguinte Eu vou trocar pro Trevor E vou trocar pro Franklin novamente Não, não, pro Michael, na verdade Beleza, o Trevor tá aqui embaixo A gente troca pro Michael Vamos ver se o carro tá lá Ah, o carro apare... O carro apareceu lá, cara Todo rosa Todo rosa Olha isso Apareceu aqui todo rosa Caraca, moleque Que loucura Não era pra... Não era pra ter aparecido customizado, mano Enfim Ó, vamos fazer o seguinte então, galera Eu vou fazer todo o processo novamente Vou pintar de rosa E vou devolver o carro aqui pro Michael, mano Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Galera, enfim Fizemos todo o processo novamente Agora eu vou lá devolver o carro Pro Michael Todo rosa E... Pelo que eu entendi Em relação aos carros Não tem nenhuma... Nenhuma cena Nenhuma... Nenhum diálogo Com a casa existe Mas com os carros Pelo que eu entendi aí Não tem, mano Cadê? Será que ele tá aqui? Olha lá Caraca, moleque Ele não faz nada Vamos tentar Vamos tentar quebrar Olha lá, olha lá Ah, não acredito Ah, não acredito Não acredito, não acredito Vamos ver agora Ele não faz nada Ele não faz nada, velho Cadê ele? Cadê ele? Deve ter corrido esses erros Correu não Correu não Tá aqui, ó Vai, vamos explodir então Ai, meu Deus Espera aí pra gente tirar As estrelas aqui Caraca, maluco É só na casa Que tem... Que tem... Que acontece as coisas, cara Deve tá no hospital, mano Olha lá Tá no hospital? Tá Tá no hospital Galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que isso aqui É um teste, tá? E... É isso aí Olha lá Tá o carro novo ali, velho Bom, se gostou Clica no gostei Espera aí Deixa eu trocar aqui pro... Deixa eu trocar aqui pro Michael Pro Franklin Ele não faz nada, mano E aí a gente explode o carro dele Vamos ver Último, último, hein Tem C4 aqui? Tem Vamos jogar lá Beleza E aí? Vai explodir de novo Fui! Vai! 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 Obrigado.